salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês bom pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no Youtube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no Whatsapp para contratar a parte de serviços, consultoria configuração pra sua rede pro seu provedor e pra sua empresa, beleza? Bom galera, também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado particular aqui no canal muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vai crescer na cada dia que passa e com isso, sempre que eu posso eu vou criando mais conteúdo no canal pra vocês, legal? Bom pessoal, vamos lá Tô com uma estrutura tá aqui, curso de configuração microchip rede corporativa aqui, eu fiz um ambiente bem elaborado aonde eu entrei com o link inicialmente no curso configurei um link de internet em uma routerboard dessa routerboard joguei pra um switch nesse switch tem um outro switch ligando um outro setor da routerboard eu tenho um PC aqui que é um PC de gerenciamento pra poder configurar o equipamento e aí no switch principal eu tenho aqui servidor servidor Windows, DVR entre outros equipamentos da sua rede da sua estrutura no switch principal tem saída dos computadores também e aqui é uma rede corporativa pessoal o segundo link eu coloquei ali no final desse treinamento então é um treinamento bem completo pra quem tem interesse em aprender a configurar o microchip o ambiente corporativo o que é o ambiente corporativo? tem muitas pessoas que não sabem o que é isso o ambiente corporativo nada mais é um ambiente que você vai configurar um roteador pra empresa pode ser uma empresa um escritório, uma loja, um comércio um estabelecimento qualquer local pessoal menos um provedor de internet o provedor de internet não trabalha com essas configurações por quê? porque o provedor de internet precisa autenticar o cliente login e senha com planos de acesso isso faz a diferença de uma rede corporativa pra uma rede de um provedor tá? então esse é um curso esse curso tem um certificado de conclusão do curso quando você termina o curso tá? e aí né você tem aqui a opção de conectar computadores fora da rede através dele pra uma VPN né? então você vai aprender a habilitar a VPN aqui também né? e hoje muitas pessoas utilizam VPN com o microchic né? antigamente as pessoas utilizavam VPN utilizando o servidor Linux só que como pessoal não tem não tem não tem um setor de a maioria das empresas não tem um setor de TI a maioria das empresas não se preocupa em ter um gestor alguma pessoa de TI de redes mesmo dentro da empresa por quê? por causa de custo né? e aí acaba tendo que trabalhar com aquilo padrão lá e ponto final quando quer elaborar uma coisa mais uma coisa mais quando precisa de uma coisa mais elaborada geralmente os caras vão buscar orçamento em vários lugares e dependendo do caso acabam nem fazendo né? por quê? porque a empresa não tem porte não tem como suprir as necessidades né? da tecnologia que eles pretendem usar mas eles não tem como obter recursos pra poder pagar isso daí né? ou tem e não quer pagar enfim cada um cada um não importa a solução tá aí pra todo mundo né? então a mesma coisa como o conhecimento tá pra todo mundo a solução tá pra todo mundo que precisa e necessita e quer ter né? essa solução na empresa beleza? é igual o curso né pessoal quando você quer fazer curso você precisa pagar pelos cursos que você quer fazer todos os cursos que eu fiz referente a a Microsoft a Linux a a Microtech eu paguei os cursos né? ninguém me deu nada né? né? aprendi muita coisa na internet mas eu paguei muitos cursos né? curso de inglês né? então você vai pagando esses cursos porque vai você vai obtendo conhecimento com esses cursos com esses estudos que você vai obtendo né? e isso diferencia garotos de homens né? na verdade né? então realmente o cara ali que buscou conhecimento se esforçou praticou comprou equipamento colocou a mão na massa é diferente de uma pessoa que assiste um vídeo vai lá e ah tá bom pô aí você vê a pessoa crescendo a pessoa viajando no mundo a pessoa tendo casa carro casa com piscina carro moto pô faz o que quer né? tem lá só serviço tem essa tem uma tem uma área de lazer top de linha aí fala porra o cara deu sorte não o cara não deu sorte o cara estudou pra caralho o cara trabalhou pra caramba e trabalha pra poder conquistar as coisas que ele gosta de ter entendeu? ah quero viajar pra vou pra Dubai vou lá comprar passagem vou pra Dubai ponto final não preciso chamar alguém um trap alguém pra mim chegar comigo lá pagar alguém pra poder ir falar inglês e a pessoa não por quê? porque eu fui lá estudei 5 anos de inglês né? não é não é um inglês fluente mas eu consegui andar em qualquer lugar do mundo que fale inglês então essa é a diferença pessoal estudar faz toda a diferença na vida de todas as pessoas né? não é de uma de todas todas as pessoas que estudam alguma coisa sempre tem a mais sempre ganha mais do que as pessoas que não estudam tá? então é isso né? aqui nesse conteúdo esse é um curso que eu criei é pras pessoas que realmente precisa aprender a configurar o microchick de uma forma dinâmica uma forma profissional onde você vai saber o que você está fazendo né? não vai copiar e colar script né? tem algumas pessoas que me adicionam e falam ah quando você vende o script não não vende o script amigo eu vende o serviço de configuração né? eu tenho um curso se você quiser aprender eu tenho um curso mas script te mandar um script ali pra você executar não isso daí não é comigo isso pra mim na minha opinião é antiético pra caralho pegar um script e mandar pra pessoa e cobrar pra esse script né? então nas minhas condições e meu ponto de vista isso eu nunca nunca fiz e nunca vou fazer tá? vender script de configuração de roteamento não eu vendo o curso em videoaula pra pessoa pegar sentar assistir e aprender é outra coisa e eu vendo a prestação de serviço o que que é? o cara me contrata eu acesso remoto configuro é isso que eu faço beleza? lembrando sou comerciante também né? então tenho um comércio que trabalha todos os dias né? trabalha aqui no suporte e agora né? tô me aventurando já desde o ano passado fazendo a parte de trade né? então comecei a fazer uns videozinhos aqui pro canal mostrando pras pessoas que tem interesse e ter uma nova visão sobre um novo negócio né? claro que igual eu tô falando cada um precisa achar o seu né? o seu negócio o seu time das coisas né? e é isso galera tá? então nesse videozinho aqui esse curso eu montei ele baseado aqui no IVNG tá? então tudo toda a configuração foi feita aqui em cima e aí você pode fazer o mesmo padrão pra você aprender sem precisar comprar equipamento tá? então é isso mais um videozinho aí pra vocês aqui do canal né? sempre ver aí colocando conteúdo aqui pra vocês tentando explicar uma coisa também é a parte da VPN né? tem muitas pessoas buscando soluções de VPN na sua empresa né? meu não fica perdendo tempo com qualquer coisa microchick já vai te ajudar pra caramba ah preciso montar a VPN na minha empresa pros funcionários trabalham tudo de home office coloca o microchick configura o microchick na rede ativa os logins pra acesso a VPN ativa toda a solução a internet todos os acessos de firewall já era tá funcionando tá? é sensacional sistema roda no mundo inteiro todo mundo usa microchick como solução as grandes empresas que tinham roteadores caríssimo tirou por quê? porque viu uma solução muito melhor no microchick tá? e meu eu falo isso porque eu vejo um monte de empresa e comecei a utilizar microchick e os caras falam caraca o negócio é incrível o negócio é sensacional exatamente microchick é um puta roteador que te dá várias opções de configuração de funcionamento dentro da sua empresa né? o que basta é você entender o que você quer fazer e ter uma pessoa pra se dedicar e trabalhar junto com você essa é a ideia beleza? pessoal precisando de contato para configurar o seu equipamento esse é o meu contato tá? eu sou de São Paulo Capital meu contato é 11 98029 2250 contato exclusivo para uso profissional tá? então se você realmente precisa de alguém qualificado profissional que trabalha com isso há tempos no mercado se quiser eu te atenda pode me adicionar no WhatsApp e falar direto comigo beleza? se não quiser boa sorte pessoal e é isso mais um vídeo pra vocês e até os próximos vídeos valeu fui